Eu sou Jeperson Medeiros, sou de São Gonçalo, acho importante falar isso sobre mim. Não que a minha produção seja sobre São Gonçalo, mas é a partir desse lugar que eu me construo enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto professor, um profissional de educação e experimentando a realidade periférica da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, é que eu busco construir narrativas autônomas sobre a existência dos corpos desse lugar. A ideia é uma busca por uma ruptura com as ideias colonialistas, imperialistas, que ainda experimentamos nessas zonas periféricas, que reverberam em exploração, que reverberam em desigualdade social e todo tipo de opressão que esses corpos periféricos experimentam. Acho que um trabalho que sintetiza bastante essa minha pesquisa, essa minha intenção, é um trabalho de 2020 chamado Sulear, onde eu busco reconstruir o mundo, e esse mundo de cabeça para baixo. Não é uma coisa nova, eu não inauguro isso, em hipótese alguma. Torres Garcia já fez há muito tempo. A maioria dos povos que vieram trazidos para cá à força no século XIX para os povos iorubais, e os iorubais utilizam a cabaça como uma metáfora do mundo físico e do mundo espiritual, o urum e o aê. Então é nesse contexto que eu vou refazer esse mundo dentro de uma outra perspectiva que não seja a perspectiva do colonizador. Eles também fazem uma metáfora da cabaça como uma mulher grávida, como uma ia grávida. Então, a partir daí, eu vou pensar a ideia de um mundo que está grávido de esperanças, um mundo novo, grávido de novas possibilidades, de novos horizontes, de novas estruturas, de novas ideias fundantes, que não aquelas inseridas à força pela colonização, com o fogo, com a morte, com a escravização e com todo tipo de opressão que a colonização carrega.